Fala aí galera, beleza? Espero que sim, velho, eu já não sei o nome do herói, cara, eu sou merda. Enfim, mano, primeiramente eu gostaria de pedir para você deixar aquele like, dar aquela compartilhadinha, se curtir, beleza? O canal tá voltando ativa, tá voltando a ter crescimento, as lives estão voltando a pegar um público legal, tanto no YouTube quanto no Steamcraft. Convido vocês a assistirem as lives aí todas as tardes, beleza? Jogando solo, só LIM, cara, só LIM. E tamo muito, tamo muito bem, mano, tamo muito bem, meio, e tá rapaz, tem cara quase que a Selena dá um inveja ali pra cima da Clara, ou Clarinha, pros mais chegados, né? E antes que algum tipo de hater, algum fanboyzinho enjoado queira falar Nossa, mas você tá copiando o conteúdo do Renato, o Renato, porque o Renato que faz react. Bem galera, eu sei que o Renato faz react, mas assim, em live vira e mexe um outro inscrito e pede pra fazer react do top sei lá o que, tá ligado? E agora eu tô fazendo, e como eu posso dizer, esse kill foi muito bom, você viu? Franco, cara, o Gússio é muito câncer, mano, ele moeu meia barra do Franco como se ele não fosse nada, cara. Nossa, foi muito rápido, é, acabaram triturando, não tem como, né? Gússio em Grock no mid é muito bravo, cara, essa é a vantagem do Gússio pra cima da Selena. Enquanto a Selena é um pouco dependente do stun, o Gússio basicamente só precisa agressivar, né, cara? Mas, também, né, o Gússio precisa de um pouco mais de habilidade, mas pra mim são dois cânceres, cara. Pra mim, o Grock é câncer, o Kufra é câncer, a Selena é câncer e o Gússio também é câncer, cara. Rapaz, agora morreu pro Gússio, nossa, chegou o Tamos ali, cavalinho, ainda conseguiu pescar um kill e saiu vivo, cara. Será que a Selena tá com o emblema de queimação? Tá, mas não tomou queimação ainda, saiu vivo, o cara já pegou dois kills aí, o cara ou a cara, enfim. Aí, o que eu tava falando, né, então, galera, é, sabe, o conteúdo tá aberto pra todo mundo, cara, simplesmente, se você tá achando que eu tô copiando o Renato, qualquer coisa, beleza, é sua opinião, mas, assim, eu acho que é uma ideia legal. É um vídeo que eu pretendo postar em horários diferentes, normalmente, quando eu posto vídeo, eu posto de manhã ou de tarde, né, então, eu tô pensando em postar esses vídeos de madrugada, cara, ou bem no finalzinho da noite, assim, pra galera, sabe, tá esperando o sono vir, mano? Mano, assiste esse vídeo porcaria e vai dormir, mano. Caramba, hein, agora eu me potei pra baixo, rapaz, nossa, agora eu fiquei até sem fala, mano. Mas, enfim, é... E, assim, eu já fiz, sabe, há anos, cara, desde 2017 eu faço react de várias coisas em live, só que eu vou... e eu tenho até alguns vídeos react de uma ou outra coisa, tá ligado? Eu só simplesmente nunca fiz virar frequência, e eu nunca assisti alguém jogando, né, agora é a primeira vez, assim, e eu achei interessante. E é um vídeo muito fácil de fazer, então, se a galera curtir, cara, eu vou trazer sim. Observando, galera, a rotação sempre rápida, né? Basicamente, por enquanto, aí, os combos que a gente viu, o Gussion tava dando super bem, ele fez esse item da junglezinho aqui, que é tops, né, cara? Opa, tão partindo agressivando ali pra cima do Franquinha. O Grok já deu aquele dive, já deu uma ult, o Gussion chegou... Chegou, não, ele atacou logo em seguida, conseguiria finalizar o Franquinha. Cara, o Franquinha é um pick muito troll, né, cara, não tem nem como. O Grok é um excelente pick, ele regaça. Só que lá no bot lane não tá deixando barato, não, cara. Deixa eu ver, é o clã TR-TR, né? É, não tem como saber se ele tá jogando em duo ou coisa do tipo, mas... Eu duvido que ele esteja jogando solo, né, cara? Porque o cara é top mundial de Gussion, ele não vai querer perder o top mundial dele arriscando e jogando solo, né? Ele tentou fazer uma graça ali pra cima do Gussion, mas... Do Gussion não, do Claudio, mas o Claudio correu. Se eu não me engano, esse daqui é o Gussion general, né, cara? O oficial, cara. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que esse Gussion general aqui, que tá de Claudio, é o oficial, cara. O que tem canal e tudo mais. Depois eu vou até verificar, porque se for, meus amigos, estamos aqui vendo uma excelentíssima partida de Mobile Legends, hein, mano? A partida, de certa forma, tá equilibrada por parte de Torres, mas por parte de Kills está um pouquinho melhor para o time da Selena, ou o time do Gussion general, né, cara? O Franco, nesse caso, tá fazendo suporte, né, cara? Enquanto o Kufra tá fazendo o tanque principal. E aqui pelo lado do time do top mundial de Gussion, temos um Grocão bravo fazendo o tanque, e o Mino também tá fazendo o tanque. Aparentemente, um vai fazer armadura de Lama, e o outro vai fazer produtor de Atena. Hum, referente de farms, né, cara? O destaque aqui vai pro Gussion, e do outro lado vai o destaque pra Selena, que inclusive tá maior que o farm do Gussion, cara, ó. Curioso, mano. Rapaz, só vem o meu espinho aqui, segura aí, galera. Eita nóis, valeu, mano. Rapaz, o Groc saiu aí com meia barra, estão tentando fazer uma graça. Eu, particularmente, como eu sou Min-Groc, eu sou Min-Mino, cara, eu não gosto de colocar esses dois tanques na mesma composição, porque o Mino é um tanque com um tempo de resposta um pouco baixo, enquanto... Nossa, rapaz, quase que matou a Selena, mas aí arrancou praticamente toda a vida e o Thanos chegou pra finalizar. Eu acho que demora um pouco, porque o Groc é um tanque totalmente de inicialização, né? Ele inicia muito rápido. E o Mino, cara, ele já é um pouquinho mais complicado, porque ele depende da fúria e tudo mais, né, cara? Por isso que eu não gosto de colocar os dois, porque um inicia muito rápido, enquanto o outro defende não tão rápido. Eu prefiro, normalmente, ter um Akai ou um Gatote pra defesa, tá ligado? Mas é a opinião minha, obviamente, quem sou eu, perto desses monstros, não é não, cara? Rapaz, a partida tá bem equilibrada mesmo. O farm... Vamos dar uma olhadinha no farm aqui, cara. O farm tá bom, mas o farm do Mino não tá tão bom assim, mas a compensação do Groc tá bom. Tá, agora passa à frente o Goso General, o Claudinho aí, passa à frente do farm. Opa, o Goso acabou morrendo lá no papelene. O Groc agora também, o Mino vai pra vala, agora tem grandes chances de dar ruim pro Groc, mas ele conseguiu correr. O Goso General ali tirou um sarro, cara, eita, será que vai dar ruim pro top mundial, cara? Eu não sei também, eu sei que o Renato faz reacts, né, de partidas, eu não sei se tem outras pessoas que fazem, mas... Eu também não sei se esse formato, assistindo ao vivo, tá ligado? Eu fiquei vendo o cara online e quando ele iniciou a partida eu comecei a assistir. Então, eu não sei se normalmente nos reacts por aí o top mundial vence, porque por aqui, meu amigo, tá dando ruim pro top mundial de Gostrom. Ele acabou de arrumar um combo pra ver que ele é gente como a gente, né? Nossa, meu amigo, o Lelmord tirou uma onda ali pra cima do Mino, da Kerry e do top mundial de Gostrom, cara. O Lelmord tirou onda, mano. Rapaz, eu vou sentar ainda pra cima, não quer deixar barato, não. Opa, vai, vai fazer graça. Faz graça aí, meu patrão. Vai, vai fazer graça, vai. É, pessoal, o canal é pra contar. É, mano, foi fazer uma graça, acabou falecendo, mas não deixou barato o Goso General lá no poplane. E vai levando mais uma torre, cara. Agora a coisa vai complicando aí pro top mundial de Gostrom, ele já perdeu um meia barra. Tão focando aí o Kufra. Aparentemente ele vai pra vala, não tem como. O Milo acabou pegando o kill. O Franco deu uma puxadinha ali, acabou não fazendo nada. O Franco, o que tá... Tá indo bem, vai, meu geral. Rapaz, opa, conseguiu garantir o próprio buff dele. Mas se a gente for ver, tem muita coisa vermelha na tela, né? Os minions do time vermelho, eu diria, o time do Goso General, estão com vantagem. Porque estão mais avançados, né, cara? O Goso General tá com 6.400 de farm. Hum, isso é muito perigoso. Ele basicamente tem aí 2.300 de farm a mais que a Carol, que é basicamente um item, cara. E é dito e feito, ó. Vocês podem ver ali que o Claudio tá com 2 itens e meio. Pra um rico da Query só tá com 1, porque ela fez essa facona da jungle. Então, cara, na TF, nesse momento, o time do Goso General tem muita vantagem. E ainda por cima, rapaz, o Tamos deu uma ultada, vai tentar dar uma inicializada. Mas o Claudio tá muito forte, moeu ele, o Tado e tudo. O Claudio, eu tô agora, vai moendo o time todo. O Mino deu uma bela ult ali, ó. Mas ele tá sendo totalmente focado. O time dele não conseguiu acompanhar. O time dele simplesmente sai recuando. Rapaz, tá dando ruim pro Top Mundial, hein? Rapaz, o primeiro react do canal assistindo ao Top Mundial de Goso. Que, inclusive, foi sugerido por um inscrito, pra eu assistir o Top Mundial de Goso. E ele tá passando mal, cara. Ele começou até bem. Deu pra ver que ele comba rapidinho e tal. Ó, vocês podem ver que ele tá usando basicamente a build que eu ando utilizando nas minhas lives também. Lógico que eu não... Eu nem sou main Gose. Eu uso Gose só quando precisa. Mas, basicamente, eu faço essa build também. Tô gostando muito. A foice comba muito bem com a passiva do Gose. Uma regeneração de vida, né? Se tem que dar um sustento. Mas, cara, nesse momento aqui, o Goso General tá muito formado. Muito formado mesmo. A diferença de forma é gritante. Vocês podem ver, a ult dele tá detonando todo mundo. O Tamos já nem consegue tankar mais. Os tanques já estão sendo moídos como se não fossem nada. E o Goso General tá tirando onda ali junto pro time dele, cara. Eu não sei se eles tão jogando solo em trio. Depois eu vou até tentar dar uma verificada. Mas, eu acho que será... Talvez pode até ser PT versus PT, né, mano? Rapaz, o Top Gussion ali tá com a 3-3. A partida... Consideravelmente... Eu não vou dizer que tá sendo... Stomp, cara. Eu não vou dizer que tá sendo Stomp. Mas, tá uma boa vantagem, né? O Goso General, que é um cara, um youtuber. Eu diria... Ou, se eu não me engano, ele é... Ele joga num tablet. Nossa, cara. Foi péssima essa jogada do Gussion. Ele teve muita sorte que o tempo de resposta do Kufra não foi tão bom. Mas, ele tinha enormes chances de morrer ali. Rapaz, pode dar bom aqui. O Mini iniciou muito bem. O Grocão fez a parede. Vai dar uma ult. Eu acho que ele não ultou ainda. Um belo porradão do Grocão ali. Mas, chegou o Claudinho muendo geral. Muendo geral, não. Basicamente, muerou a carry, né, cara? Mas, vocês podem ver aí que ninguém do time do Gussion General tá morrendo. Opa, ninguém nada. Rapaz, morreu. Eita! Eita, moleque! Ó, o Frankão agora saiu bem, mano. Até porque o Gussion General ligeiramente tá levando a torre lá. Rapaz, tá levando a torre tudo. O Gussion General é brabo, né? Moleque. Rapaz, eles têm a vantagem dos Super Minions. Têm a vantagem do Lorde. E uma coisa que eu queria mencionar é que o Franco, né? Basicamente, ele ia morrer pro Gussion. Mas, ele saiu muito bem da jogada, né, cara? Uma coisa que eu acho meio estranha. É que, como eu posso dizer... Eu já pesquisei bastante sobre isso. Alguns celulares, galera, que tem a tela mais ou menos... 1.000 com mais ou menos 1.080 a 2.500 de resolução. Então, essas telas, como eu posso dizer, elas têm como se fosse tipo um drone view. Ela fica mais alta, né? E o Gussion General é um desses caras que utiliza uma dessas telas. Se você assistir uma live dele, isso não é drone view, beleza, galera? Não é o drone view. É simplesmente um bug de resolução que o Mobile Legends tem. Eu pesquisei muitos celulares e eu vi que todos os celulares que tem uma tela 1.080 por 2.500 tendem a ter uma tela mais achatada, mais alta, tá vendo? Puts, galera, o Mino tá sendo moído ali. Ele tá sem fúria nenhuma. Basicamente, ele foi pra Vala sem poder responder a partida. E, por exemplo, é o Motorola One. O One Vision, né? Que é o novo Motorola, beleza? Rapaz, abriu muito bem ali o Grock. O Gussion conseguindo finalizar. Mais uma bela ult do Claudio e Moenda Carey que não conseguindo nem clicar. Basicamente, o time aqui do Gussion é Grock e Gussion, cara. Infelizmente ou felizmente, nem sei dizer. Infelizmente, eu acho que ele tá perdendo. O time não consegue nem reagir. Basicamente, o Gussion tá fazendo tudo que ele pode, cara. Vocês podem ver que ele tem muito dano em área, mas aparentemente ele vai pra Vala mesmo. Ele acabou morrendo. E o time tá tirando o Barato ali. Nossa, ainda iam tirar o Mino da base e matar, cara. E GG para o time do Gussion General. Eu acho que esse daqui é o Gussion General oficial mesmo, tenho certeza. Ah, ele é. Tá vendo que eu tenho ele adicionado aos amigos? Porque de vez em quando eu vejo a conta dele e tal. E, cara, eu não sei se por aí os react assim, mas esse react aqui, o top Gussion do planeta tomou pau, moleque. Não, sem brincadeira. Ele jogou super bem e o Brock, é o que eu falei. Os dois jogaram super bem, mas o resto do time tomou um pau. E o time do Gussion General deu um pau. Então foi uma trocação de pau. Quase uma trocação homoafetiva, se é que vocês me entendem, mano. Foi pau pra todo lado, mano. Vamos olhar aqui no histórico, mano. Se eles estavam jogando PT, mano. X-Connect, sei lá o que, X-Connect, sei lá o que, mano. O Slat, sei lá. Não, não, aparentemente era trio mesmo. O Glad, sei lá o que. É, o Eradu era trio, mas parece que não era PT, não. A partida foi quase agora? Foi. É o Clara e a Carrie, né? A Carrie tava nessa partida aqui também. Deixa eu ver se a Carrie nessa parte tava. O Vickle, deixa eu ver se o Vickle tava aqui. O Vickle é o Tank. Então ele estava, aparentemente, é um trio. Mas ali, vamos finalizar com o Shadow e o M. Shadow e o M. O Shadow não está aqui e nem aquele M. O Shadow e o M, Shadow e o M não. Então, aparentemente, eles estavam em trio, galera. Então, provavelmente, o time do Gussion General também era trio. Mas é isso aí, pessoal. Foi uma baita de uma partida. A partida foi legal, partida rápida, né, cara? Isso é legal. É uma partida que você pode ver. Os objetivos são feitos rápido. A trocação é rápida. Ninguém fica moscando. Ninguém demora um ano pra fazer uma third. Ninguém demora um ano pra fazer Lord. Ninguém demora um ano pra nada. É tudo rápido, tá ligado? É a coisa que dificilmente a gente vê no Brasil. No Mítico mesmo, de 10 partidas, 5, e olhe lá, são desse nível. Mas isso aí, espero que vocês tenham gostado do formato. Deixa aí na descrição se gostou, não gostou. Se é melhor eu parar, se não faz. Posta num horário melhor, porque eu vou postar de madrugada. Não, gravei agora, eu vou postar já, mano. Porque os gringos... Enquanto aqui é noite, lá pros gringos é de dia, hein. Então, né, mano, a gente faz um frebiba, cheirar uma carta, mano. Falou, vou embora, né? Nossa, falei pra caramba, né? Eu tô meio elétrico, ou não. Acho que não, é porque eu troco o dia pela noite, né? Aí, a noite eu fico meio louco. Fui. Tchau. Tchau.